Em Davinópolis, o futebol raiz continua cada vez mais forte. Um belo exemplo de que o esporte não precisa de extravagâncias para ser apaixonante. E é por isso que ano após ano, esse campinho continua sendo o lugar onde o futebol raiz verdadeiramente respira. Estamos na 24ª edição da Copa Bola Moxa, o melhor campeonato de Davinópolis, que recebeu esse nome porque o critério para selecionar os jogadores aqui é bem diferente. Aqui é um campeonato totalmente diferente de todos os campeonatos que existem. Aqui o cara para entrar nele tem que fazer uma avaliação, o cara tem que ser ruim. O jogador ruim aqui tem grande oportunidade, agora o jogador melhor não tem oportunidade, ele não vai nem fazer avaliação. Na cerimônia de abertura, representantes das 16 equipes participantes estiveram presentes e falaram da expectativa para uma nova edição dessa competição. Movimenta a cidade, a torcida vem, a responsabilidade dos atletas é muito grande, esse espírito esportivo que a nossa cidade já tem e gosta muito, que é o futebol. O campeonato já diz, é o Bola Moxa, então aqui só jogador da nata de Davinópolis participando desse campeonato. E para a gente é uma satisfação muito grande, a torcida vem e aqui é um momento de diversão para nós jogadores e para o pessoal aqui de Davinópolis. Todos lutam, jogam, uns ganham, uns perdem, mas sempre nós temos a nossa confraternização. Estamos todos unidos aí, principalmente nós, presidentes. Na Copa Bola Moxa, o personagem principal é o torcedor, que não perde o espetáculo um fim de semana sequer. Vai me surpreender a gente ver esse tanto de pessoas dedicadas ao futebol, e todos unidos para prestigiar o futebol, que tanto alegre, que anima, cada torcedor e cada pessoa que participa. Isso é muito importante para o nosso município de Davinópolis. Na abertura, os mesmos times que fizeram a final do campeonato passado. E a expectativa do Adivir, o atual campeão, era de mais um título. Estamos aí em busca de mais um título aí para ser tetra, né? Somos tricampeão da competição e vamos em busca aí do tetra. Já o Berg queria escrever uma história diferente, chegar a final mais uma vez, só que agora levantar a taça de campeão. Mas não consegui o objetivo, que era ser campeão, e agora é um novo campeonato e a gente com certeza vai lutar para ser campeão. O jogo começou, o atual campeão mostrou logo ao que veio e levou perigo com essa finalização do Fabiano, olha só. O time do Berg deu resposta com Douglas e o goleirão mandou para escanteio. Na cobrança de escanteio, Daniel antecipa e de cabeça faz o primeiro gol do campeonato. Berg 1x0. É, mas o Adivir foi em busca do empate. Fabiano mandou de longe e de novo o goleirão fez a defesa. O time do Berg tem a chance de ampliar na bola parada, mas Paulo mandou para fora. Agora, boa chegada do Adivir, Jonas ficou na cara do gol e o goleirão fez milagre para salvar o time do Berg. Na segunda etapa, eis que surge um camisa 10 para mudar a história do jogo. Thiago, com aquele tapa nojento na bola, mandou na área e ela sobrou para Renato, que deixou tudo igual no placar. 1x1. Na sequência, o goleirão do Adivir saiu todo atrapalhado. A bola sobrou para o Paulo, que mandou a chance do segundo gol pela linha de fundo. Que é isso, garotão? Em mais uma jogada iniciada pelo Thiago, a bola sobrou para o atacante, que agora parou no goleirão. Na sequência, a bola recuada, o goleirão se atrapalhou todo e o juizão anotou a infração. E numa cobrança de falta em dois lances, Thiago, o craque da camisa 10, mandou a bola no ângulo para virar o placar para o atual campeão. Adivir, 2x1. É, mas o time do Berg resolveu reagir. Nesse chute cruzado do Zoeldi, foi a trave quem salvou o Adivir, olha só. Agora, uma ótima chance para Daniel, que ficou na cara do gol, mas finalizou em cima do goleiro. E a pressão era total do time do Berg, mais uma tentativa de Daniel e o zagueirão salvou em cima da linha. Quase, quase, hein? Do outro lado, Fabiano teve a chance de matar o jogo, mas mandou para fora. Fim de jogo no Campo do Xerife. Com o placar de 2x1, a 24ª edição do Campeonato Bola Murcha começou como terminou a versão anterior, com a vitória do Adivir sobre o Berg. Erguei a cabeça aí e bola para frente aí, na hora que está começando o campeonato. E é isso aí. Três pontos muito importantes, um campeonato disputado, como eu tinha falado no início do jogo. Jogando aí com o atual vice-campeão. Perdeu para a gente aí na final, fazendo um jogo duro. Hoje fez também, começou abrindo o placar aí. Mas tivemos cabeça fria para conseguir virar, né? Na hora que eu entrei ali, tive a felicidade de dar um passe para o primeiro gol. E consegui acertar um belo chute ali naquela falta ali, fazer o segundo gol e conseguir a vitória, que é o mais importante num campeonato tão disputado. E consegui acertar um belo chute ali naquela falta ali,